Vocês querem placa de vídeo barata, né? Placa de vídeo custo-benefício 2022, tá difícil, tá tudo caro. Então vocês estão no vídeo certo, porque aqui eu testei mais de 12 placas em mais de 8 jogos pesados, em parceria com o canal do Scanner Souza, que testou também pra gente validar os resultados, pra que vocês tenham a melhor informação possível. Então a gente vai trazer a informação aí, qual dentre essas 12 placas é a melhor que você deve comprar agora em 2022, que tá tudo muito caro, né? Então, sem mais delongas, vamos lá! Antes de a gente ir pro que interessa, vamos conversar sobre 3 coisas básicas, erros que são cometidos na hora de comprar uma placa de vídeo. A primeira coisa que você deve evitar é comprar placas da linha GT da NVIDIA, tá? A melhor placa da linha GT da NVIDIA é a GT 1030, e mesmo assim é a pior placa do comparativo que a gente trouxe, a pior de todas. Então evite placas da linha GT, GT 710, GT 730, eu fiz um próprio vídeo ali que eu mostrei que o gráfico integrado ali de um Pentium de sexta geração é melhor, é melhor do que a performance de uma GT 710, né? Então evitem essas placas. Número 2, prestem atenção na memória da placa de vídeo. Não tô falando do tamanho, eu tô falando do tipo de memória, porque existem placas que são SDDR4, como por exemplo a GT 1030, tem uma versão SDDR4 que é horrível, tem metade da performance da placa GDDR5. E tem algumas placas, como por exemplo, sei lá, GT 730, vai ter memória DDR3. A placa já é ruim, agora imagina com memória DDR3, é horrível. E não compra as placas da linha GT, tá? Foi só um exemplo. E o terceiro ponto que eu quero trazer pra vocês é em relação ao tamanho da memória. Muita gente compra a placa aí porque acha que uma GT 630 de 4 GB vai ser melhor que uma GT 1030 porque tem 2 GB, tá? Não tem nada a ver, a GT 630 vai ser horrível independente de quantos GB ela tiver. Só evitem aí placas de 1 GB, né? A gente não trouxe nenhum comparativo, porque realmente é só pra jogar coisa muito leve, e a gente julga que não vale a pena, tá? Então a partir de 2 GB começam a aparecer algumas placas aí pra gente começar a jogar e a gente vai avaliar elas. Então vamos lá pro que interessa, que são as placas até R$600. Começando no Brasil, eu julgo que a gente não tem opções boas até R$600 aqui, tá? Teria sim o gráfico integrado ali do processador Ryzen 54650G, que tem uma performance semelhante, é uma RX 550, mas ele só vai valer a pena pra quem tá montando um computador do zero, tá? Se alguém já tem um computador meio velho ali, tá procurando uma placa pra botar, esse não vai ser o caso que vai servir pra ele. Seria alguém que realmente tá começando do zero, então pega ali um processador Ryzen 54650G ou GE, que vai sair na faixa de uns R$1.099, né? Eu só considero abaixo dos R$600, porque comprar o computador você não iria botar uma placa de vídeo dedicada, né? Se eu usar o gráfico integrado. E se ficar muito caro pegar uma P.U. Ryzen, você pode ir num Atlon. Até mesmo o Atlon mais simples, que é o 200GE, tem o gráfico integrado superior a uma GT730. Esse é um processador que já chegou a custar na faixa de R$250,00 no passado, mas hoje tá na faixa de R$500,00, que é semelhante ao preço de uma GT730, né? Não compre as placas da linha GT. Mas partindo agora pro pessoal da China ali, o pessoal que compra no AliExpress, a gente tem duas opções, e uma delas claramente é mais interessante. Começando ali na faixa de R$570,00 com o envio, a gente tem a RX 550, que ela é inferior à nossa placa mais indicada, até os R$600,00, que é a R$260,00X. Essa placa tem em torno de 30% a mais de performance em relação à RX 550 nos jogos mais novos. No Cyberpunk e no Red Dead Redemption 2, ela oscila entre 30% e 35% a mais de performance, né? Vou deixar os testes aí e o link para os testes para vocês. E no pior caso, ali no Forza Horizon 5, ela tem 10% de vantagem em relação à RX 550. Então, a gente julga que essa é a melhor compra até R$600,00. Essa placa da manhã tem uma performance semelhante aí a um Xbox One. Então, partindo até R$700,00, mais uma vez no Brasil a gente não tem nenhuma indicação, tá? Vocês vão ver alguns modelos GT 1030 nessa faixa de preço, mas a gente não indica, porque se botar um pouquinho a mais, pega aí uma 550, né? E tem aparecido também muito modelo DDR4 aí da Mi 30, então se cuide, né? Partindo já para o AliExpress, a gente tem algumas opções novas, como, por exemplo, a GTX 760 de 2GB, tem aparecido aí na faixa de R$690,00. A 750 Ti de 2GB tem aparecido por R$670,00. E a Renova 270 ou R$370,00, que é o mesmo chip, muda um pouco ali o clock, elas têm aparecido na faixa de R$700,00, tá? A gente não indica nenhuma dessas placas. A gente segue recomendando a 260X, porque a 260X tem uma performance melhor nos jogos mais novos. Em jogos mais antigos ali, a 760 vai ter uma performance melhor, tipo, o GTA V é notório, a performance dela é muito melhor que a 260X. mas, por exemplo, em jogos mais novos, como o God of War, a 760 já não roda, ela não tem o recurso ali mais novo do DirectX 12, né? Ela tem um Feature Set 11.0, né? Não tem a qualificação ali para rodar jogos mais novos. E a 270, ela consegue rodar o God of War ali, mas ela não tem o 12.0 também, ela tem o 11.1, né? É um pouquinho melhor que a outra. Então ela não roda o Assassin's Creed Valhalla, que a 760 também não roda, mas ela roda o God of War. Então é difícil recomendar qualquer uma dessas placas, porque elas se saem pior nos jogos mais novos e tem limitações para rodar jogos mais novos. Então vamos adiante ali para os 850 reais. Então até 850 reais, aqui no Brasil começa a aparecer a RX 550 e a 750 Ti. A 750 Ti normalmente tem uma performance um pouquinho melhor, mas eu não indico ela pelo fato de que ela não roda jogos mais novos, como o God of War e o Assassin's Creed Valhalla. Esses dois jogos não rodam essa placa, pelo menos o problema da 760 lá, não tem algumas instruções, então acabam não rodando. Tem uma gambiarra para rodar o God of War até, mas a performance ficou horrível, então nem vale a pena. Então como a RX 550 tem uma performance um pouquinho pior, a gente recomenda pegar a RX 550, porque ela roda todos os jogos ainda. Não tem problema de compatibilidade, nada, não faltam instruções. Ela vai rodar mais tranquilamente os jogos mais novos, um pouquinho menos de performance, mas tem capacidade de rodar todos os jogos sem problema. E tem a versão de 4GB também, que tem aparecido aí na Terabyte Shop, pelo mesmo preço, faixa de 850, então quem quer comprar exclusivamente no Brasil ainda, essa é a opção que tem, mas eu recomendaria guardar um pouco mais para seguir adiante na próxima indicação que a gente vai dar. E para quem está no AliExpress já, que quer comprar as peças da China, a gente tem várias outras placas que aparecem até essa faixa de preço de 850 reais. Por exemplo, aparece a 950 por 750 reais, aparece a 270 agora com 4GB também, ali numa faixa de 750 também, e aí aparece a melhor opção de todas, que é a RX 560D. Tem aparecido ali na faixa de uns 810 reais, que essa sim é uma placa realmente bem melhor. Ela tem uma performance que vai ficar em torno de 30%, 60%, melhor que a RX 550. Então, a placa que é diferenciada em relação às outras placas, tem um nível bem diferente já, já começa a arriscar ali outras resoluções, 900p, algumas coisas em Full HD. Então, é uma placa bem melhor aí, que eu vou deixar os resultados na tela para vocês verem. Além disso, ela ainda tem 4GB, né? Vocês podem usar texturas de maior qualidade, que no caso do teste que a gente usou as texturas no baixo, o set gráfico no médio, as texturas no baixo, para evitar dar uns engasgos aí nas placas de 2GB. Mas você consegue usar textura no médio até alto com essa placa aí sem maiores problemas. Lembrando que se vocês estão curtindo as dicas até aqui, vocês podem se inscrever no canal e comprar as placas com o link na descrição. Eu tenho pesquisado aí os melhores preços e atualizo uma planilha com todos os links para as placas que têm os melhores preços. Não fica o preço maior para vocês, mas vocês ajudam o canal aí, que a gente ganha uma comissão pequena se vocês comprarem usando o link. Então, se vocês gostam das dicas, por favor, ajudem o canal aí, e comprem com os links da descrição. Passando agora para placas até R$ 1.200, no Brasil começa a aparecer a RX 560D, que a gente começou a falar agora há pouco ali no AliExpress na faixa de 810, né? Aqui, por R$ 1.200, então, vocês começam a encontrar ela. Eu vim na Chipart e na Amazon, nesse preço, tem começado a aparecer. E a placa tem uma performance boa, que realmente seria um indicado, ao invés de gastar ali R$ 850, uma RX 550, vocês têm uma placa aí que tem 50% a mais de performance, entre R$ 30 e R$ 60, né? Então, é uma compra bem melhor para os jogos mais modernos, assim, não ficar sofrendo ali com aquela R$ 550. E partindo ali para a China, a gente tem outras opções mais interessantes, né? Apareceu aí a famosa R$ 1.050 Ti, que tem aparecido na faixa de R$ 1.050, mas eu não indico ela, e tem aparecido também a GTX 960, de 4 GB, que eu também não indico, porque ela tem uma performance muito parecida com a R$ 1.050 Ti, porque a gente tem ali na faixa de R$ 1.150, R$ 1.100 reais, uma R$ 1.060 de 3 GB. Vocês lembram que eu falei lá para não dar tanta bola para a questão de 3 ou 4 GB? Porque a R$ 1.060 de 3 GB, independente de qualquer cenário, ela é melhor que essas duas placas de 4 GB. Não é só porque ela tem 3 GB que ela é uma placa pior, ela aniquila as outras placas. Entre 30% e 60%, é um caso semelhante ali em relação ao que seria R$ 550 para R$ 560D. Então, é uma placa que está em outro nível já, já começa a riscar ali Full HD, começa a ser uma placa mais adequada para isso. As outras placas nem seguram 60 quadros ali na maioria dos jogos, nem em HD normal, então não vale a pena, mas começando aí com uma R$ 1.600, vocês já conseguem jogar em Full HD em vários jogos. E partindo para cima de R$ 1.200, eu não recomendo mais comprar placas no AliExpress, porque o jogo começa a ficar muito caro para comprar no lugar fora, sem garantia. Então, eu julgo que não vale a pena, não tem nada que o preço seja muito gritante para a gente comprar lá e passar por esses riscos. É melhor comprar aqui. Então, no AliExpress, acima de R$ 1.200, eu não recomendo nada. Minha última recomendação fica ali na casa da R$ 1.060 de 3GB. E partindo para o Brasil, ali acima de R$ 1.200, a gente começa a ter algumas placas que são mais interessantes para realmente jogar em Full HD. Como, por exemplo, a R$ 1.050 TI aqui fica na faixa de R$ 1.500 e eu, novamente, não recomendo ela, porque se vocês botarem R$ 250 a mais, vocês conseguem levar uma R$ 1.650 ali, GDDR6, né? Presta atenção na memória, que tem uma performance boa, né? Semelhante a R$ 1.060 de 3GB, inclusive. E a R$ 6.500 XT, que tem uma performance um pouquinho melhor até. A R$ 6.500 XT, ela foi muito criticada por ser PCI Express X4, né? Então, acaba limitando um pouco a performance nas plataformas mais antigas que tem o PCI Express 3.0. Algumas pessoas, talvez, não tenham 2.0. Aí, realmente, não vale a pena. Mas mesmo com o PCI Express 3.0 nessas plataformas, a R$ 6.500 XT, ela tem uma performance normalmente melhor que a R$ 1.650, tá? E elas estão, mais ou menos, na mesma faixa de preço. Uma faixa de R$ 1.750, tá? Então, essas seriam as próximas placas do Brasil que eu indico. Na China, não indico. E era isso. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Não se esqueçam aí de usar os links na descrição do canal para ajudar com o nosso trabalho. E valeu, falou. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.